Oi, meu nome é Rosiane e na aula de hoje eu vou ensinar de forma fácil e simples como fazer um pompom bem fofinho. Bom, esse pompom eu vou fazer enrolando nos dedos, que é a forma mais simples de fazer pompom. Você não precisa de ferramenta nem nada. Você começa enrolando e a dica é, enrola muito fio, muito fio mesmo. Eu não cheguei a contar exatamente o número de voltas que eu dei, mas foram muitas voltas, até eu sentir que tem bastante fio pro pompom ficar bem fofo. E aí, quando eu enrolei a quantidade que eu acredito que seja o suficiente, eu cortei o fio e cortei um fio também de mais ou menos uns 30 cm pra poder fechar o pompom. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o pompom da minha mão e amarrar apenas uma parte. Amarro bem firme, dou um nó bem apertado pra garantir que esses fios não vão soltar. E aí, agora eu viro e vou amarrar também do outro lado. Da mesma forma, amarro bem firme, dou alguns nozinhos. Seguro com o meu dedo pra poder fazer o outro nó, de forma que o nó fique bem apertado. Agora, com uma tesoura, o que eu vou fazer é cortar entre esses fios que estão interligados. Então, eu corto dos dois lados. E tem um motivo pra eu estar usando uma tesoura tão grande. A tesoura não precisa ser extremamente grande, mas é ideal que você utilize uma tesoura média ou grande pra fazer o pompom. Depois de cortar todas as linhas e elas ficarem soltas, agora o que eu vou fazer é aparar o pompom. E aí, gente, não tem muito segredo. Você vai segurando e aparando com a tesoura, tentando dar a forma mais redondinha pro pompom. E aí, você vê que o tamanho inicial dele vai diminuir bastante. Justamente porque a gente quer um pompom no formato de uma bolinha. Então, eu vou juntando essas partes, as partes maiores, e vou cortando. E agora que ele já tá menorzinho, eu vou só aparando pra formar a bolinha. Você percebe que ele diminuiu bastante de tamanho. Mas, dessa forma, a bolinha fica bem redondinha e bem cheia. E aí, você vai buscando aqueles fios que estão soltos e vai alinhando eles pro pompom ficar perfeito. Caso você queira fazer um pompom maior, você pode utilizar um papelão ou alguma ferramenta. E esse é o resultado final. Fica bem lindinho e bem fofinho. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.